Primeira coisa, Cris, é importante a pessoa conversar com um advogado. De preferência, um advogado. De preferência, não. Com certeza, um advogado licenciado pela OAP, que é a Ordem dos Advogados de Portugal. Esse advogado vai saber direcionar essa pessoa se ela tem a capacidade ou não. Porque uma das coisas muito importantes para se juntar nesse tipo de processo não é só olhar o perfil familiar ou a cidadania dessa pessoa ou a estrutura que essa pessoa tem de intenção de mudança ou não, né? Porque o visto Gold, ele é super bacana, super democrática, porque, ao contrário de muitos outros lugares, ele não exige que a pessoa passe a maior parte do tempo dentro de Portugal. Ela precisa, no primeiro ano, precisa estar só sete dias consecutivos como prazo mínimo. E ela, depois de cinco anos, ainda pode pedir aí a nacionalidade. Então é uma coisa super bacana, super democrática. Quem sabe até ela morar em Portugal ou, de repente, usar a cidadania portuguesa para morar em algum outro país da comunidade europeia. Então, o primeiro, é importante conversar com o advogado porque ele vai dar uma olhada no seu imposto de renda, no seu rendimento dos últimos anos para ver se esse dinheiro tem a declaração e a capacidade de compor um documento que se chama Fonte da Origem, Origem da Fonte, na verdade, que faz aí a comprovação da licitude do dinheiro que vai ser feito a transferência para Portugal. Se você não tiver origem desse dinheiro, se você não tiver como comprovar a origem desse dinheiro, venda de um imóvel, ou pagamento de impostos ou doação, ou algo nesse sentido, eles não vão aprovar o visto e você vai ter nenhum problema de remessa do dinheiro, pagamento dessa remessa e depois tentar receber isso aí de volta.